A relatora do projeto que trata do manejo do fogo nos biomas brasileiros, deputada professora Rosa Neide, fez um apelo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele coloque seu parecer em votação no plenário, que está pronto. A deputada falou durante o seminário que tratou das queimadas no Pantanal, na comissão externa que trata do tema. Ela afirmou que vai enviar ao governo federal uma proposta para que seja criado um comitê de crise permanente relativo às queimadas que acontecem novamente neste ano. Hoje a gente tem dados aí, dados terríveis, que chamam a atenção do mundo, como em torno de 17 milhões de animais mortos no incêndio de 2020 no Pantanal. O Pantanal que está aí em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e nos países aqui vizinhos, que nós também já estamos iniciando as discussões com o Pala Sul para colocar as discussões na responsabilidade também dos demais países e chamar a atenção do Brasil, que tem o maior contingente de área pantanosa, para liderar, necessidade de liderar essa discussão, liderar a legislação. Uma das professoras que participaram do seminário lembrou de duas questões estruturais que influenciam nas queimadas. Grande parte da água que vem do Pantanal vem da Amazônia. A Amazônia está sendo desmatada. A nossa fonte de água é a Amazônia principal. Ela está sendo desmatada. Nós temos também o maior número de pessoas e habitantes e temos também uma atividade agrícola que usa a maior quantidade de água, que é irrigação para plantação de comodidades. Nós não temos conhecimento suficiente de como funcionam os ventos para poder apagar fogo. Então, medidas que incentivam o fogo precisam de mais conhecimento. Outro professor, este da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, defendeu o uso de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente na educação ambiental. Eu penso que nesse edital do fundo ele deveria ter também um componente de contemplar pesquisas já existentes sobre manejo de fogo, sobre efeitos do fogo de uma maneira geral, contemplar as brigadas. O professor Danilo Bandini mostrou em sua apresentação como as queimadas diminuíram nos locais onde há o manejo do fogo, com a participação de brigadas contra incêndios. A gente tem uns erros nas políticas de fogo. Então, a gente já teve, ao longo do tempo, uma criminalização do uso do fogo. Isso mostrou uma política altamente deletéria para o meio ambiente, porque você não consegue impedir o fogo, no máximo você consegue adiar, e depois você vai ter incêndios muito piores, pelo matéria seca que vai ser acumulada nesses anos sem fogo, e o foco somente no combate. Então, você monta aquela brigada, aquela grande operação, só na época dos incêndios e não trabalha na prevenção. Um dos depoimentos mais contundentes foi o da especialista em clima, Michelle Sato. Sem meias palavras, ela disse que no ritmo em que as mudanças estão ocorrendo, o fim do mundo, como o conhecemos, está próximo. O último relatório do IPCC que saiu agora há pouco, faz um mês que saiu, acho que faz duas semanas e meia, mais ou menos, ele traz uma diretiva assustadora, dramática e sinaliza, lamentavelmente, para um fim de mundo bem próximo da gente, não é mais um filme de ficção científica. O IPCC imaginava que a gente chegaria ao aumento da temperatura de um grau e meio daqui a 100 anos, em 2100, contudo, hoje, 2021, nós já estamos com esse índice de um e meio e tem determinados fatores que estão irreversivelmente afetados, como, por exemplo, o degelo, que está acontecendo tanto no Ártico como no Antártico, e a elevação do nível do mar, e isso está sumindo. Quanto mais gases do efeito estufa você emitir, mais... Tem vários teóricos aí do ponto de vista da filosofia que já não acreditam mais que o humano vai conseguir. Então, a teoria atual é colapsologia.